Fala galerinha, beleza? Eu sou Fabrício Piccoli, tô começando mais um vídeo para o meu canal Curtindo Farmácia. Galerinha, tamo aí fazendo mais um vídeo para vocês, espero que agregue conhecimento, tá? E não se esquecendo de falar para vocês, se inscreve no canal, deixa aquele like, tá? E deixe nos comentários mais vídeos que você quer que a gente está trazendo para vocês, que a gente vai estar fazendo de tudo para trazer. Certo galerinha? Gente, uma pessoa falou para mim assim, para mim fazer um vídeo sobre esse assunto, mas esse assunto é muito complexo, então eu vou dar uma dica de um cliente que morou muito tempo no Pará, no Pará, bem longe, e ele aprendeu isso lá e deu muito certo para ele. Não significa que vai dar certo para você, mas é uma dica que você pode tentar, não vai te prejudicar em nada, pelo contrário, vai trazer muitos benefícios, certo? Mas não te garanto que vai trazer os benefícios esperados, mas ele é excelente. A pessoa pelo menos falou para mim que depois que criou esse hábito, nunca mais a diabetes extrapolou assim. A pessoa contou para mim e falou o seguinte, Fabrício, meu diabetes é muito alto, eu tomo remédio esse e tal e tal e tal, e às vezes eu tenho que tomar até insulina. Aí eu peguei e falei assim, mas gente, procuro um médico às vezes, né? Tira a opinião com o outro, alguma coisa do tipo, para às vezes você estar tirando essa dúvida, às vezes, mas não, eu já fui em dois, três médicos e é porque eu, não sei, eu controlo, às vezes é o meu emocional, a diabetes sempre está em 300, 200, 300, 200, eu tomo remédio certinho. Não tem alguma coisa aí que você possa estar me ajudando, caseiro, assim, que eu possa fazer, que possa estar agregando, assim. Aí eu falei assim, olha, até tem, tem várias coisas aí que você pode estar fazendo para diabetes, mas eu não sei relativamente se funciona. Tem uma que um cliente meu, ele falou para mim, que ele aprendeu no Pará e hoje ele tem 50, quase 60 anos, ele aprendeu lá e ele desde os seus 38 anos que ele adquiriu a diabetes, ele faz isso e para ele, ele falou que até hoje, 100%. O que que é, gente? É uma, é a cenoura. O que que ele faz? Ele pega, ele não gosta de comer a cenoura, certo? Mas, o que que ele faz? Ele corta ela, só um ralinho dela, só a casquinha dela, assim, bem fininha e coloca dentro de dois litros d'água. Tipo, pode, você pode ralar, assim, uma cenoura inteira e colocar lá dentro. E deixa lá, deixa lá, tipo assim, deixa na geladeira e todo dia você cria o ato de tomar dessa água, dessa água de cenoura, certo? Todo dia, todo dia, tá? Ele relata que melhorou muito a diabetes dele, também não controlava muito com os medicamentos. Ele passou a fazer isso, não é que ele deixou de tomar os medicamentos, não. Ele continuou tomando os medicamentos e toma essa água de cenoura, que ajudou a diabetes dele a normalizar. Ele tomando medicamento, a diabetes dele era 230, 240, 220, nessa faixa. E ele, quando começou a adquirir essa água, tomar essa água de cenoura, a diabetes dele abaixou pra 140, 150, 130, 160, varia nesse tipo. Então, é essa dica que eu dei pra ele e eu peguei e resolvi fazer o vídeo pra falar pra vocês também. Certo, galerinha? Então, esse foi mais um vídeo pro meu canal, curtindo farmácia, espero que tenha agregado conhecimento, que nunca é demais, tá? E é isso aí, se inscreve no canal, deixa um like e se quiser compartilhar, fica à vontade. Eu sei que não vão querer, mas se quiser, tá à disposição. Valeu, galerinha, obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu!